Mas olha o Vingador, olha o Guardiões da Galáxia. Vi o Avengers. Eu não vi ainda, velho. Não, mas o primeiro que você assistiu é o Guardião. Eu não vi. Eu tenho que ver. Tá legal, né? Todo mundo falando. Cara, todos lá tem problema. Você tá assistindo o filme, não é pra ver o Nova York sendo salvo. Tá assistindo pra isso. Tá assistindo pra ver Nova York sendo salvo. Mas não é só isso, você quer ver eles sendo amigos, eles se resolvendo. É, na verdade, eu acho que eu particularmente assisti muito mais pra ver essas mini-tramos, essa coisa mais do que o objetivo final. Eu acho que é meio mudança mesmo da sociedade. E a mesma coisa, você tem o Triângulo, você tem o protagonista entre os Vingadores, deve ser todo mundo, né? Não, acho que tem mais o Tony Staff. Será? Não, acho que... Será que não é o outro lá, o Capitão América? Não, acho que é o primeiro... O primeiro...